Oi gente, sou eu, Roa Felipe. Eu estou muito feliz. Eu sei que esse vídeo não é igual aos outros, mas quer dizer um negócio, eu acabei de fazer um novo amigo que é famoso. Se chama J. Desenhos Animados. Ontem ele deu um gostei no meu vídeo e ainda mais se inscreveu no meu canal. E isso é uma coisa que nunca aconteceu até agora. Então eu só quero dizer somente uma coisa. Muito obrigado a quem me seguiu por esses anos. Quem assistiu os meus vídeos sabe. Sem falar que eu entendo. Quando essas pessoas querem ficar famosas, mas elas nunca conseguem. Aí, você ganha mais chance de tentar fazer tudo de novo. Mesmo que você não consiga. É só isso que eu tenho a dizer, viu? Esperem mais vídeos no meu canal e se inscrevam. Tchau.